Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo, onde nós vamos fazer mais um modelo de flor, tá? Pode ser aplicada em tapetes, em jogo de banheiro, em caminhos de mesa, em encoscadeira, né? Onde você achar melhor. E eu só queria esclarecer que tem muita gente perguntando por que as flores ficam grandes. Claro, gente, eu trabalho com a linha barroco. Então, pra ficar mais fácil, pra ensinar, a linha mais grossa é melhor. Mas se você for usar pra tapetes pequenos, vocês usem, você usa a linha fina, tá? A linha duna, a linha ana, e que a flor vai ficar menorzinha. Eu faço elas maiores, pra ficar mais fácil, nas videoaulas, vocês visualizar na hora da explicação, ok? E nessa flor nós vamos usar o amarelo mesclado e o verde mesclado barroco. E agulha 3.5, tá? E abaixo, na descrição do vídeo, vai estar todo o material usado nessa flor. Pra iniciar, eu vou iniciar aqui, ó, com uma correntinha. Lembrando que, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, tá? Só acessar a descrição abaixo do vídeo, vai estar todas as redes sociais. Só vocês me seguirem lá. Eu vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. E vou prender aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Aqui, nós vamos segurar esse pedacinho pra cá, pra gente arrematar. Vou fazer uma corrente e vou fazer aqui dentro... É... Vou trabalhar 8 pontos baixos, tá? Vou prender aqui e puxar o fio. Então, 1, 1... Vamos fazer, então, os 8 pontos baixos e eu volto, ok? Vou fechar aqui, ó, na primeira correntinha, tá? Vou subir aqui, 1, 2... Ó, 3 correntes. No próximo ponto, só na alcinha da frente, ó. Vou trabalhar aqui, 5 pontos altos. 1, 2... 1... Trabalhar só na alça da frente e depois eu vou trabalhar na alça de trás, tá? 3... 4... 5 pontos altos, né? Agora, nós vamos vir aqui, ó, no primeiro ponto alto, vamos puxar essa laçadinha. Tenho dois modos de fazer. Tenho esse modo de fazer e tenho outro modo. Então, aqui nós vamos fazer 3 correntes e vou prender aqui no próximo, na próxima argolinha, aqui, ó, com um ponto baixo. 3 correntes. Na próxima argolinha, vou prender com um ponto alto e aqui eu vou fazer os 5 pontos altos. 2... 3... 4... e 5. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e vou puxar a laçadinha. Fazer 3 correntes e vou no próximo ponto, pegando só a alcinha da frente, eu vou fazer um ponto baixo. E assim nós vamos trabalhar mais 2, já tem 2 prontos, vamos trabalhar mais 2, ok? Ó, finalizei aqui, ó, vou vir aqui nessa alcinha e vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, então ficou 4 pipoquinhas, né? Então, agora nós vamos trabalhar aqui, ó, na parte, naquelas argolinhas que ficou aqui atrás, tá vendo? Então, na primeira argolinha eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó, na parte de trás. Vou subir 3 correntes e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto alto em cada, 2 pontos altos em cada argolinha, tá? Se tem 8 argolinhas, então vai ficar o total de 16 pontos altos, tá bom? Então, vamos fazer os 16 pontos altos e eu volto no final pra gente continuar, ok? Ó, vai ficando assim, tá? Essa é a parte de trás, essa aqui é a parte da frente. Fiz, então, 16 pontos altos, aqui nós vamos prender aqui na terceira correntinha aqui, ó. Vou virar o trabalho, nós vamos trabalhar agora desse lado, tá? Vou subir aqui, 3 correntes, vou dar 2 laçadas na agulha, vou pular esse ponto, pegando só uma laçadinha, vou fazer aqui um ponto alto duplo, ó. Ok? Vou fazer 2 correntes e vou fazer aqui dentro 8 pontos altos. 2 2 3 4 5 6 7 8 8 pontos altos, ó. Ok? Agora eu vou prender aqui, ó, vou pular esse ponto e esse daqui, nesse próximo aqui eu vou fazer um ponto baixo. Ó, vai ficando assim, tá? Ok? Ó, vou fazer aqui 2 correntes. Pode ser, é, pode ser 2 correntes. Vou pular esse ponto, nesse outro ponto aqui, pegando só a laçadinha da frente, ó, dá 2 laçadas na agulha. Pegando só nessa alcinha, eu vou fazer ponto alto duplo, ó. Ficando assim. 2 correntes e mais 8 pontos altos. 1 2 2 3 4 Peraí que puxou o fio. 4, né? Ó, 5 6 7 8 E 8 8 pontos altos. Ó, vou pular esse ponto alto, nesse daqui eu vou fazer um ponto baixo. E assim, pessoal, nós vamos trabalhar mais 2 pétalas iguais a essa, que são 4 pétalas, tá? Então, vamos fazer as outras duas e volto no final. Finalizando, então, ó, as 4 pétalas, vamos finalizar aqui, ó, pular um, né? Vamos finalizar junto aqui com esse daqui, tá? Ó, tá? Agora, nós vamos virar novamente e vamos trabalhar as alcinhas do lado de dentro, tá? Então, nós vamos vir aqui, ó, nessa alcinha aqui e vamos fazer aqui um ponto baixo. Ó, e vou subir duas correntes e vou fazer no mesmo lugar meio ponto alto. Vou passar pra próxima, pegando só uma alcinha, fazer meio ponto alto. De novo, meio ponto alto. Então, eu vou trabalhar em cada alcinha dessa, né? Dois meio ponto alto, tá? Então, vai ficar no total, aqui tem 16, vai ficar no 32 pontos altos, 32 meios pontos altos, tá? Nós não vamos trabalhar o ponto alto, vamos trabalhar meio ponto alto, que é, ó, tira tudo de uma vez. São dois em cada alcinha dessa, tá? Então, vamos fazer, chegando aqui eu volto. Finalizando, então, aqui, ó, todos os, é, dois pontos, meio pontos altos em cada laçadinha, tá? Agora aqui eu vou finalizar aqui na primeira com ponto baixíssimo. Vou subir aqui três correntes, vou dar duas laçadas. Agora nós vamos pular um ponto alto, ó, um ponto alto. E agora nós vamos usar, ah, nós vamos virar, tá? Eu esqueci de virar, ó. Essa aqui que é a frente, né? Então, nós vamos virar aqui pra frente e vamos pular um, esse aqui é o que nós fizemos. Vamos pular esse ponto alto e vamos fazer nas duas laçadinhas, ó, o ponto alto duplo. Ó, esqueci da ponto alto duplo. Ó, tira duas. Tira duas. Tira duas. Sobe três correntes e vamos fazer aqui nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. E nove. Ó, vou pular um ponto alto no próximo, vou fazer um ponto baixo. Vai ficando assim. Três correntes, ó. Duas laçadas na agulha, vou pular um ponto alto no próximo. Dois pontos altos. No próximo, vou fazer ponto alto duplo. Assim, nós vamos trabalhar por toda a volta fazendo esse mesmo processo, ó. Três correntes e os nove pontos altos, ok? Então, vamos trabalhar por toda a volta essa mesma repetição, tá? Finalizei, então, as oito pétalas. Vou fechar aqui, ó, no pezinho da outra com um ponto baixo, tá? Vou fazer aqui duas correntes pra gente passar aqui no meio de cada pétala ficou um ponto sem trabalhar. Então, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer aqui, é... Seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na outra pétala aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem um ponto alto. Então, eu vou trabalhar um ponto baixo. Seis correntes. Debaixo da outra pétala, faz um ponto alto.